11 e 7, já estamos de volta ao vivo, você que está aí do outro lado, obrigado pela audiência, lembre-se de participar com a gente pelos nossos números de telefone e interagir também pelo nosso número do WhatsApp, é o 981 16 35 29, por ele você envia aquela fotografia, o vídeo, sugestão de reportagens, a nossa equipe de produção está sempre a postos para receber aí o seu contato direto com a gente, 11 e 7, está chegando Márcia Lasmar, com aquela dica de sempre, vale a pena conferir. Amaral, chegou o momento mais doce, mais gostoso do agora, é o momento de ficar com água na boca, adivinha do que eu estou falando? De trigolino, é claro, são os biscoitos mais gostosos que eu já experimentei, mas claro que eu tenho um favorito, aliás, nós lá em casa temos os favoritos, e o que não pode faltar de jeito nenhum, é o wafer trigolino, tem de chocolate, de morango, de baunilha, esse é o meu preferido, entre os preferidos, viu gente? De brigadeiro e de chocolate com coco. Os waifers da trigolino possuem 4 camadas de recheio, já imaginou isso? Minha gente, esse é o segredo para ele ser tão saboroso, mais recheio e mais crocante, e ainda tem o lançamento do wafer de brigadeiro, que é especial demais. Vocês sabiam que ele é o único do mercado que tem confeito, sabor chocolate no recheio? É uma coisa de louco, aposto que você aí em casa ficou com vontade, não é? Então não perde tempo e vai correndo ao supermercado mais próximo de você para comprar o wafer trigolino de cada sabor. É bom demais, e você já sabe, com trigolino, nada vai estragar seu dia. Amaral, é com você. Obrigado Marcinha, 11 horas 9 minutos, quero lembrar que ainda nesta edição tem destaque que vem de Parintins, é uma situação lamentável que o Tadeu de Souza apurou lá na ilha e traz para a gente em detalhes o caso de uma criança de 8 anos, espancada, torturada e obrigada a beber álcool até ficar em coma alcoólico. A polícia está investigando este caso e ao longo desta edição o programa agora vai trazer todos os detalhes. Por enquanto, você que está ligado com a gente vai acompanhar informações sobre uma mobilização importante para a programação Outubro Verde e Rosa. Você lembra que na sexta-feira nós tivemos uma entrevista especial com o Instituto Mãos que Criam Artes aqui no programa agora e hoje nós estamos recebendo uma dupla também, duas mulheres empreendedoras que fazem parte de uma rede muito bacana, que é a rede Mulheres que Decidem, uma rede nacional, acredito que até internacional, é a Maiara Cansanção e a Alessandra Chaves que estão aqui com a gente e que podem dar mais detalhes primeiro sobre o trabalho que é realizado nessa rede. Bom dia! Bom dia, Maral! Muito grata pelo espaço. A rede Mulheres que Decidem chegou em Manaus há três meses. É uma rede internacional, está presente também nos Estados Unidos, está presente em Bogotá e está presente em Assunção. E agora no Amazonas também. Que bacana! E tem muita mulher empreendedora aqui no estado do Amazonas, é por isso que a gente tem prazer em recebê-las aqui no programa agora, que é um programa também dedicado a mulheres. A maior parte do nosso público é de mulheres, mulheres acima dos 40 e que tem muito poder de decisão dentro das casas. E eu faço ideia de que boa parte das vezes essas ideias saem das casas e viram ações de empreendedorismo. Por isso que eu queria que vocês falassem um pouco mais dessa rede. Tenho em particular uma amiga que participa, Maria Angélica Dias, que é esposa do meu amigo Claudio Honor. Fiquei muito feliz. Ela é uma treinadora, é uma coach, como a gente costuma falar. E é bom tê-las aqui pra explicar um pouquinho mais desse trabalho que é realizado aqui no Brasil e em especial no Amazonas. Bacana! Nós já somos 150 mulheres em apenas três meses. A Angélica, inclusive, vai palestrar o nosso próximo evento pra iniciantes, que vai ser no dia 27 de outubro. E a gente tá aqui, muito grata pelo espaço, pra falar do nosso Outubro Verde Rosa. É uma ação que nós estamos realizando em prol do Gama. O Gama é o grupo de apoio a mulheres mastectomizadas. Eu queria que a Alê falasse um pouquinho, que é uma das nossas empresárias também. Ótimo! Excelente! Boa tarde, né? Então, a gente tá com essa ação que é muito nobre, esse projeto, em prol do Grupo Gama. O Grupo Gama, ele tá precisando muito de uma sede. E de tudo que for necessário pra que essa sede aconteça, porque hoje ele funciona no espaço do SECOM. Na recepção do SECOM, eles não têm uma sede própria. Alugaram agora uma kitnet e estão precisando de tudo que for necessário. A gente tá precisando, na verdade, de patrocinadores pra apoiar o nosso projeto. Porque nós temos algum apoio, mas não o financeiro pra produção das nossas camisas, que serão vendidas e terão os pontos de vendas também. Então, na verdade, o projeto Passeio Mulheres que Decidem Outubro Verde Rosa ainda é um projeto que depende de patrocínio. Sim, e vai ser realizado no Marque do Idoso, no dia 24 de outubro. Vai ser, na verdade, o dia todo, porque a gente se uniu ao CIOPS e ele vai estar também realizando emissão de carteira de identidade, carteira de trabalho. Na verdade, é um mutirão de serviços que vão estar ali também, disponíveis à população, e que fazem parte desse passeio, que é uma ideia bacana e que reúne todas as mulheres interessadas em ajudar. Não necessariamente se você tem alguma história de alguém que tenha tido câncer de mama na família. Ele não precisa. É uma questão de ajuda mesmo. Por enquanto, é projeto. E pra que esse projeto se torne a parte prática dele, pra que ele entre verdadeiramente em ação, depende de patrocínio. Então, você que é empresário, está assistindo ao programa agora, e que se interessa por essa causa, pode se mobilizar, pode mobilizar também a sua rede de amigos pra ajudar. E eu gostaria que a Mayara trouxesse mais detalhes. Então, a gente está buscando esse apoio. Você pode procurar a gente na comunidade do Facebook, Mulheres que Decidem. Pode me procurar no Face também, Mayara Cansansão, mandar um inbox, falar Mayara, a gente quer ajudar, de que forma que a gente consegue contribuir, que vai ser muito bem-vindo. E o nome da nossa rede é Mulheres que Decidem, mas nós costumamos dizer que são mulheres que decidem, porque tem homens que apoiam. Então, todos são muito bem-vindos. Vão ter várias atividades de entretenimento, vai ter dança também no final, porque a causa, ela é muito dolorosa. Mas a gente quer sair de lá motivado, animado, levando esperança a essas mulheres. Por isso que o nome do nosso outubro é Verde Rosa, porque o verde é a cor da esperança. Achei interessante vocês escolherem o Gama, que já é um grupo de apoio a mulheres mais tectomizadas aqui, da região amazônica, de forma geral, e que tem muita credibilidade. O trabalho da Dona Oliona é referência pra gente. E no momento em que ela entra em uma causa como essa, como fez, relacionado ao Gama, ela traz a credibilidade e a história de vida dela, que é sensacional. Ela é, sem dúvida alguma, uma mulher que decide. E por conta disso, precisa da ajuda e da mobilização de vocês também. É verdade. A Oriona, ela também é mastectomizada. E é muito bacana o trabalho que eles fazem no SECOM, que eles dão enchimentos pra quem não pode pagar uma prótese. Então é muito legal, eu convido toda a população pra conhecer o projeto, porque é muito bacana, é muito lindo e faz a diferença na vida de muitas mulheres. Muito bem, convida pra o evento, que eu tenho certeza que não vai faltar patrocínio. É o primeiro passeio Mulheres que Decidem. Outubro, verde e rosa. Coloca aqui a arte pra gente, tá aqui, olha. Já tá aqui na tela. Coloca no geral, diretor. Que aí quem tá em casa já acompanha esse trabalho que foi feito aqui, um trabalho bacana de arte, que vai estar estampando as camisas. E você que é patrocinador, comece a se mobilizar. Sua marca vai ter muita visibilidade, além, é claro, de associar o nome da sua empresa a uma causa nobre como isso. Fortalece a sua identidade junto ao mercado e junto aos parceiros também. Obrigado, Mayara. Obrigado, Alessandra, pela participação aqui no programa. Faltem sempre que necessário com novas causas. E deixa mais uma vez aí o telefone, os contatos pra quem se interessar em ajudar, é claro. É, o meu contato no Facebook é Mayara Cansansão e o telefone é 984005474. Pode mandar um WhatsApp que a gente entra em contato bem rapidinho. Obrigada. Muito bem, obrigado. Tenha um bom dia. Você que tá ligado com a gente, obrigado também pela sua audiência. São 11 horas e 15 minutos. O programa agora vai trazer ainda nesta edição, destaque de polícia que vem do Japiim, na zona sul da capital, quatro homens presos, um adolescente apreendido por relação com o tráfico de drogas. É destaque de polícia que a gente vai trazer ao longo dessa edição e que pode ter uma explicação. Depois de denúncias, observe bem, coloca aqui na tela, por favor, a foto dos presos e do adolescente apreendido. Uma enorme quantidade de armas, pelo menos três eu estou vendo aqui, um revólver, uma pistola e também uma escopeta calibre 20. Além, é claro, de drogas, uma grande quantidade em dinheiros, aparelhos celulares. E essa prisão aconteceu depois de denúncias. Foram feitas denúncias para a linha direta da ROCAM, que é a Honda Ostensiva Cândido Mariano. E depois dessas denúncias, a polícia conseguiu tirar de circulação esses quatro homens e um menor também, envolvido em um esquema de ameaça, de assalto e de distribuição e venda de entorpecentes na zona sul da capital. Nem acaba e nem fica pouco. A polícia tira de circulação os quatro e depois entra mais gente para o tráfico. É uma situação complicada, mas que depende do cidadão para acabar. E daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes sobre este caso. Você que está ligado com a gente, vamos acompanhar ainda o destaque de polícia. Três homens armados invadiram um supermercado que fica dentro de um shopping, na Cidade Nova, zona norte da capital. Eles atiraram para intimidar os funcionários e levaram três malotes com 70 mil reais. Destaque de polícia na tela do Agora no ar pra você. Eram oito horas da manhã quando três homens armados invadiram este shopping. Segundo a polícia, o alvo era uma rede de supermercados. Testemunhas que trabalham pelas proximidades contam o que viram. O pessoal saíram correndo daqui de dentro, aí chegaram aí na frente do shopping, colocaram o segurança deitado no chão, pontaram a arma e saíram correndo. De acordo com a polícia, os bandidos levaram cerca de 70 mil reais. Na fuga, eles ainda ameaçaram a população com armas. Eles fugiram em duas motos em direção à Avenida Torquato Tapajós. Os policiais informaram ainda que os suspeitos chegaram a atirar para o alto, na tesouraria do supermercado, mas ninguém ficou ferido. Depois do crime, a polícia foi no local para colher informações. Os funcionários da rede de supermercado não quiseram gravar entrevista. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, mas deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Já deve, inclusive, estar sendo investigado. Esse aqui é um daqueles casos em que a gente observa um planejamento. Existe claramente todo um plano para entrar dentro de um supermercado como esse, dentro de um shopping na zona norte da capital. As pessoas que entraram sabiam exatamente onde funcionava o escritório, onde estavam os malotes e que naquele dia haveria dinheiro lá dentro. E como é que se sabe disso? O bandido conta com uma bola de cristal? Você fica se perguntando aí do outro lado e eu também. Claro que não. O bandido não tem bola de cristal. O bandido tem informante. E muitas vezes o informante também é bandido. E está lá dentro do supermercado, da loja, da tesouraria. Está lá exatamente para fazer as vias de entender como funciona a rotina do comércio, como funciona a rotina do empreendimento, no caso deste shopping aqui da zona norte da capital e ter informações privilegiadas para depois agir. E pode ter certeza, foi exatamente isso que aconteceu. O bandido não tem bola de cristal. Eles sabiam que lá havia pelo menos três malotes com a quantia de 70 mil reais e que aquele dia, durante a madrugada, certamente a segurança seria mais fragilizada. Eles poderiam entrar e ir direto ao ponto e ir lá conseguir realizar esse furto, esse roubo, porque houve também o uso de violência e de arma de fogo, e sair de lá sem que nada acontecesse. A polícia está investigando. E é bom lembrar o seguinte. Não existe crime perfeito. Esse shopping tem câmera de segurança por todas as partes. A Avenida Noel Núteos, ali na Cidade Nova, a Max Teixeira, todas as rotas possíveis de fuga são monitoradas pelas câmeras de monitoramento do CIOPES. Então dá para se ter ideia de como eles agiram, de que maneira eles fugiram, qual foi a rota utilizada, quais foram os veículos. E principalmente, a ideia de que tem alguém de dentro do shopping envolvido leva a polícia a agir primeiro de dentro para fora. E é aí que se encontram as falhas nesse tipo de crime. Porque alguém vai ter que dar explicações. E a polícia sabe muito bem onde, por exemplo, está uma explicação falha. E explicação falha é um termo rebuscado para dizer que tem alguém mentindo. Tem alguém que mente no momento em que está falando para a polícia. E a polícia sabe identificar muito bem onde estão essas mentiras. Certamente, profissionais que estavam trabalhando no horário serão ouvidos. Assim como profissionais que trabalham em outros horários também, na área de tesouraria, na área administrativa do shopping, na área de segurança do shopping, para saber de onde veio a informação que deu todo o subsídio para a realização de um crime como esse. Que, volto a dizer, não é perfeito, hein? Daqui a pouco a DRF descobre e a gente vai estar mostrando aqui toda essa quadrilha organizada, porque não é objeto de duas, três pessoas, não. Um crime como esse é orquestrado, é planejado por muita gente. Em média, seis a dez pessoas participam de uma ação criminosa como essa. E daqui a pouco a DRF vai estar dando resultado de onde foi parar o dinheiro e quem são os responsáveis por mais um roubo como este, realizado de maneira ousada em um shopping center aqui da capital amazonense. Você que está ligado com o Agora, o programa da comunidade. 11 horas, 22 minutos. Obrigado pela sua audiência e pelo carinho de todos os dias. Acompanhe a dica da Márcia Lajmar. Deixa comigo, porque tem um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos ver esse depoimento juntos, depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Olha só. Eu comecei com dores fortes na coluna, dificuldade para andar, para caminhar, para sentar. Fui ao médico, o médico me pediu exames e constatou que eu tenho comecinho de osteoporose. Comecei a tomar calcitran. Já faz algum tempo que eu estou tomando, me senti bem melhor e hoje não tenho mais dores tomando calcitran. Viu? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto com você. Obrigado, Marcia. Elasmar são 11 horas e 23 minutos ainda nesta edição. O Agora vai trazer informações sobre uma perda total que tiveram imigrantes haitianos no São Geraldo, aqui na zona centro-sul da capital. Observe a situação bastante complicada. A casa alugada por eles servia de moradinha para um grupo bastante numeroso de imigrantes. Acabou pegando fogo e tudo, tudo o que eles tinham queimou do lado de dentro. Uma situação lamentável. E mais uma vez a gente mobiliza aí as pessoas que têm a solidariedade como uma prática diária para ajudar esses imigrantes. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente traz esses detalhes e também destaque de polícia que vem de Parintins. Coloca as imagens na tela. Uma criança em coma alcoólico, é isso que aparece aqui na imagem. Ela foi espancada e torturada no bairro Palmares, em Parintins. O Tadeu de Souza, depois do intervalo, vai trazer os detalhes. A polícia investiga o caso, mas três pessoas envolvidas já são procuradas. 11h24, este é o Agora, o programa da sua comunidade. Ao vivo, a gente volta já já.